Estou aqui aguardando o início do jogo do Tricolor aqui na arena, mas você que está em casa pode ficar na frente da TV, que logo logo vai começar o azul, preto e branco nos canais Premiere. Te liga nas atrações que a gente vai ter no programa de hoje. Uma entrevista exclusiva com o ex-atacante do Grêmio Alcindo Bugri. Conheça a Grêmio Mania Mega Store. Fique por dentro da Grêmio Rádio Umbro. Conversamos com o volante Arthur. O vice-presidente do Grêmio, Antônio Dutra, conta histórias do Tricolor. E o zagueiro equatoriano Eraso responde as perguntas dos gremistas pelo Twitter.